o pó higiênico tira fácil da clean poop é bem simples de usar como você pode ver aí o animalzinho acabou fazendo um cocô no quintal de casa e o que uma pessoa normal iria fazer ia ter que lavar né mas nesse caso a gente tem aí o tira fácil o pó higiênico da clean poop é bem simples de usar você só tem que despejar em cima do vômito do xixi ou do cocô do seu cachorro e aí como você pode ver espera alguns segundos só 30 a 50 segundos mais ou menos já pode vir com a vassoura ali começar a varrer e ficar tranquilo que não vai melecar o seu chão a vassoura não vai ficar suja no final e a pazinha também não tudo vai ficar limpo e vai facilitar o seu dia e vai poupar o seu tempo